Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós, quando vides todas estas coisas Sabei que está próximo as portas Irmãos, nós estamos vendo todas estas coisas Sim, outras gerações, irmãos, essa história toda é mera escatologia Mas para nós não é uma história de escatologia Para nós, irmãos, são os acontecimentos de hoje As coisas estão acontecendo hoje, né? Em verdade, vos digo que não passará esta geração Sem que tudo isso aconteça Essa geração não é geração de pessoas Da mesma geração de idade, não Essa geração não se refere a uma era, nem a uma pessoa Mas gerações como geração má e adulta Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão Irmãos, creia nessas palavras A vinda do Senhor está próxima A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai Irmãos, esses dias aí, irmãos, são como A vinda do Senhor, ele vem em dois momentos E tem dois aspectos A vinda secreta E de repente começa arrebatamento Sem alarde, nada E a vinda pública do Senhor No final da grande tribulação São essas duas vindas E o espero ser arrebatado na vinda secreta Então, na vinda secreta, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora Porque a vinda pública, depois que começa a grande tribulação É só contar três anos e meio Mas a vinda secreta, ninguém sabe Então, vamos viver apercebidos Vigilantes, tá? Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do Filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam Senão quando veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também a vinda do Filho do homem Irmão, isso quer dizer o quê? Você, pelo viver Por esse mundo Pela vida normal desse mundo Você não vai perceber a vinda do Senhor Porque você vai ver que todo mundo Continua vivendo da mesma maneira Todo mundo come, bebem, casam Dão-se em casamento Não é isso? A vida normal E se você também viver entorpecido E você não prestar atenção Não tiver amor reverente à palavra Você também não saberá O sinal dos tempos Você também viverá entorpecido Como todos nesse mundo Mas nós não queremos viver entorpecidos Nós queremos viver apercebidos Então não vamos embora A nossa vida, irmãos Continua normal Nós não preguramos Ó, quando chegar nesse tempo aqui Vamos todos isolar para a estância A estância não cabe em todo mundo, né? Mas vamos lá Vamos nos isolar lá Vamos ficar, né? Vamos ser isolados do mundo Não, Deus não pregou isso A nossa vida aqui na Terra, irmão Continua normal Se você está trabalhando Continua trabalhando Se você é dona de casa Se cuida da família Cuida da família Vamos continuar cuidando Por isso, irmãos Não deixe de viver a vida normal Ah, o senhor está voltando mais cedo Então não vou me casar Ou o senhor está voltando Então não vou ter filhos Vida normal Tá bom? Vida normal Então Dois estarão no campo Um será tomado E deixar do outro Irmãos, vejam Os dois estavam no campo Estão Estavam Estão Vão estar trabalhando Tá? E duas estarão trabalhando Num moinho Uma será tomada E deixar da outra Quer dizer Os dois aqui, irmãos Estão numa vida normal De um homem Ser humano Trabalhando No campo Trabalhando Num moinho Tá bom, irmãos? Então vamos Vamos viver a vida normal Só que Vigilantes Amém A gente vive Como todo mundo Mas o nosso coração Irmãos É vigilante Amém Esses dois, irmãos Aqui Esses dois Claramente indicam Que serão Os Os Cristãos Vivos Por a ocasião Da vinda secreta de Cristo Ou não Os dois estão trabalhando Não passaram pela morte E um foi levado Duas estão Estão trabalhando Né? Uma De repente Foi levada Sem passar pela morte Então são Dois aqui Representam Os cristãos Vivos Tá bom? Espero que vocês Sejam esse um, né? Que seja levado Tá bom? Seja levado Dois Aqui Representa os cristãos Vivos Na época do arrebatamento E Na parábola seguinte Ali tem Dez Virgens Dez As dez virgens Dormiram Porque O noivo Tardou a vir Então Esses dez Representam Os cristãos Todos os cristãos Da era da igreja Aqui Que já Dormiram No senhor Entenderam? Então É a maioria A maioria Já dormiram No senhor Não é isso? E a minoria Vai estar Viva Viva Né? Na vinda Secreta do senhor Nós Nós Muito provavelmente Podemos fazer parte Desses dois Aliás A minha esperança É fazer parte Desses dois Né? Eu Quero ver o senhor Ainda vivo Né? Por isso Irmãos Dez São cristãos Que já partiram Para o senhor E ali O senhor Vai ver Quem são As cinco Prudentes Quem são As cinco Virgens Nécias Tá? Quem já dormiu Então já teve A sua oportunidade Tá? Não tem mais como mudar O seu status Mas agora Nós irmãos Se nós fizemos Parte desses dois Irmãos Ainda tem tempo Da gente Viver no estado De vigilância Portanto Vigiai Porque não Sabeis Em que dia Vem o senhor Ninguém sabe Tá? Mas considerar isto Se o pai De família Soubesse A que hora Viria o ladrão Vigiaria E não deixaria Que fosse arrombada A sua casa Né? Por isso Ficai também Vós Apercebidos Porque a hora Em que não cuidais O filho do homem Virá Tá? Você sabe Que nenhum ladrão Põe um Um pré Aviso prévio Na sua casa Né? Ó Esta noite Eu vou Assaltar Vou roubar A tua casa Não Ele Não dá aviso O ladrão E ladrão Uma vez Eu me lembro Que o André Falou na conferência Que o ladrão Vem buscar As coisas preciosas Né? Tem algum ladrão Que vem na sua casa Leva um saco de lixo Pra casa? Claro que não Ele vai levar As coisas mais Valiosas Da sua casa Então o senhor Vai vir buscar O que Os que são Vão ser mais preciosas Pra ele Os mais valiosos Né? Os mais valiosos Pra ele Portanto irmão Vamos Vamos aumentar O nosso grau Né? De valor Né? Por isso que Por isso que Pedro Fala Para que o valor Da vossa fé Né? Aumente Não é isso? Vamos Através De nós Vivemos aqui na terra Sendo provados Na fé Que o valor Da nossa fé Aumente E Cristo Venha E nos deve Né? Ele vem Ando como ladrão E leve Os objetos Que somos nós Valiosos Tá bom? Então Por isso Irmão Vamos ficar Apercebidos Nós na igreja Devemos vigiar Não permitir Irmãos Que a rotina Nos entorpeça Não deixe Que a sua rotina Faz você Perder a visão Da vinda Do Senhor E nem Precisamos Viver Reclusos Não precisamos Nos Né? Viver Em um grupo Isolado Não precisa Somente Tem gente Que fala Não o Senhor O Senhor vai vir Na semana que vem Então a partir Dessa semana Vou ficar recluso Na minha casa Só lendo a Bíblia E orando Não, não é assim Tá? Devemos continuar Vivendo uma vida Normal Porém Sóbrios E vigilantes Quando chegar a hora Da sua vinda Secreta Seremos Arrebatados